O que é que eu ponho na minute, Suire? Esse é um nó simples na ponta do tecido. Aqui eu dei dois nós que eu achei que ficou muito fininho. Pego os dois juntos. Essa é uma corda que eu comprei no Lowe's, uma corda simples. Aí, eu pego os dois tecidos juntos, passo atrás do nó. Aqui também é um nó simples na ponta. Faz assim. Eles ficam atrás do nó, então, fica só seguro por nó. Aí, coloco o gancho. E aí, penduro o gancho no gancho do teto. Super legal também para outras coisas. Eles são... Eles são... Dentro são pedaços cortados de espuma. Nenhum segredo. Muito grande. Não, meu cartão não é green. Meu cartão é branco. Lembra, Mami's van é branco? O que cor é o seu cartão? Meu cartão é branco. Lu, você pode rescatar o gancho? Vamos rescatar o gancho. Sim. Ok. Eu quero rescatar o gancho. Eu quero rescatar o gancho. Lizard! Luisa está chegando para a rescata. O que você encontrou o gancho? Não há ainda. Você conseguiu! Você conseguiu! Você conseguiu! Iguana! É uma boa? Você conseguiu! Iguana? Iguana! Help! Help! Please! Rescue me! Iguana! There it is! Você encontrou? Sim Oh! Você vai fazer uma corte? Eu consegui! Você conseguiu! Elefante Agora você vai salvar o elefante Bring o Iguana to mom Thank you! Boing, boing, boing Boing Boing! 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 Devemos! Bouncy Você quer um bãozinho? Oh, isso é difícil de bãozinho, o outro é difícil.